Os laços rosas distribuídos na Câmara Municipal de Marabá têm um significado importante para o movimento popular internacional conhecido como Outubro Rosa. A cor simboliza a luta mundial contra o câncer da mama e a Câmara Municipal de Marabá está trazendo a luta para o município como explica a vereadora Júlia Rosa. Nós sempre trabalhamos a questão do Outubro Rosa dentro da Associação da Mulher e falávamos aqui no parlamento sobre a importância sem de forma nenhuma nunca ter a Câmara ter puxado mesmo essa questão. Nesse momento nós queremos que o poder legislativo encabece mesmo essa luta no combate ao câncer de mama cobrando do poder executivo a efetivação das políticas públicas de prevenção das políticas públicas é curativa a questão das doenças inerentes à mulher. A vereadora destaca que em Marabá a situação é complicada. Uma das ações de prevenção ao câncer de mama é a realização da mamografia, mas o único aparelho da cidade está sem funcionar. Nesse aspecto a Secretaria tem deixado muito a desejar. O único mamógrafo vive no prego, vive com problema de manutenção. Nós sabemos que existe hoje um acordo entre o Estado da doação de um mamógrafo para o município. Uma das pautas é o funcionamento do mamógrafo, dos mamógrafos, porque considerando que o Estado fará a doação e a implantação de um centro de referência à saúde da mulher aqui no complexo da Cidade Nova para que a gente possa diminuir a pressão que existe hoje num único centro de referência que é o da Folha 33. Agora a Casa trabalha para a realização de uma audiência pública para discutir assuntos relacionados à doença no município. Nós vamos estabelecer a discussão e está pronta uma pauta para ser apresentada aqui nessa audiência pública, entregue ao prefeito, ao secretário de saúde, ao representante da CESPA aqui, porque os casos eles esbarram na questão do encaminhamento ao único hospital de referência ao tratamento de câncer, que é o Ofiloiola. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que avançar na construção de uma política de proteção à mulher que não tem sido, não tem encontrado prioridade na esfera pública.